Saudade no peito Às vezes eu suponho que tudo é um sonho, mas tudo é real Porque na estrada cantando, no céu goiando as estrelas brilhar No meu pensamento, até a voz do vento, eu escuto falar Aquela ingrata é quem me maltratar e me faz suspirar Eu juro e não minto tudo quanto eu sinto e não posso explicar A culpa é daquela fingida, ruinou minha vida pra outro gostar Ninguém reconhece o quanto padece um peito judiado Eu vivo pensando e às vezes suspirando sem ela a meu lado A vida é penosa, a estrada ainda nossa, sempre desprezado Eu vivo sem ter alegria Passou noite e dia sonhando acordado Vivo sem ter alegria Passou noite e dia sonhando acordado Passou noite e dia sonhando acordado Passou noite e dia sonhando acordado Passou noite e dia sonhando acordado